Mais um motivo de alegria, essa é a consagração do resultado das urnas, a expressão da vontade da população do Rio de Janeiro, o governador recordista de votos na história do nosso estado, e como amigo, como aliado, eu fico muito satisfeito de a gente poder dar continuidade a esse processo de retomada, de reedificação do Rio de Janeiro.